No sexto lugar com 5.40, voltamos a Guo Heizang no salto em altura. Mas forte no final, muito bom salto, agora sim, Guo Heizang. Agora a mostrar um pouco mais daquilo que o tem feito ser uma sensação nestas duas últimas temporadas. Bom salto para o atleta chinês. Sempre com uma performance depois de...